Fala pessoal, aqui é o Lobo Branco trazendo mais um vídeo no canal, e hoje vamos ver isso. Os fogos de artifício do ano novo, nós estamos no ano novo! E amanhã vamos ter o ano novo que tomou a péspera e depois outro ano. Eu sei que não está aparecendo nada, mas é que todo um arroquido está um pouco excluindo as coisas, então as pessoas não conseguem ver. Mas gente, ano novo é o que importa. O que importa é que ano novo, vamos! Deixa muito gostei nesse vídeo, por favor. Eu não estou fazendo vídeo legal porque eu não estou conseguindo ouvir. Eu estou na casa da minha mãe, não dá para fazer essas coisas. Eu não estou gravando. Quem você vai ajudar aqui? Estou gravando! Meu priminho Eu não vou gravar Gente Eu vou gravar Muito importante que é o ano novo, o novo ano né Por isso que os nomes se chamam de novo O problema O problema é que eu tenho que voltar para ele Tá muito barulho aqui Eu moro no estado de São Paulo Ferraz de Vasconcelos, rua 1, superior de Estoril, jardim Eu vou lá Mãe, eu vou lá Mãe, eu vou lá Gente, é muito importante Aqui é o ano novo Muito O problema é que eu tenho que Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Música Música Gente, tá muito... Música Música Léo, não vai pra fora Saiam... Música 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 Estouraram a arvorezinha Música Estouraram a arvorezinha Música Música